salve salve galera aqui é o rosa e bem-vindos a mais um vídeo de slime handover galera bora jogar bora continuar aqui no nosso rancho malega na verdade não né na verdade nosso rancho balíssimo a gente tá aqui pegando aqui um pouco de rango pra galerinha do mal os gatinho ali ó os gatinho deixa eu ver 148 tá vou botar a conta certa velho cata aí macata não deixa o cara comer duas vezes não vamos lá vamos lá vamos comer vamos comer não deixa ninguém ó deixa eu ver se tem alguém com fome ver aí eu tenho eu tô com a comida contada aqui para dar para os pulos o cara como que você saiu dali ai meu deus tá 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 caraca mano como esse cara saiu daqui não sei daí não os cara quer fruta é fruta tá fruta aí tá fruta aí caraca mano o cara tava lá fora velho que viagem não pode sair velho jogar esses potes de fogo os de fogo nem vale muita coisa não de fogo nem vou investir muito nesses de fogo aí olha galera teve uma atualização no slime rancher lembra que eu falei que tava dando umas lagadinhas tiraram tiraram o lag ó era programação tinha os caras tinha cagado na programação agora tá susto ó pra onde eu olhei olha ó sei lag night lag zero e faltou esses dois mané aí ó nossa esse cara aí esfomeado pra caramba deixa eu pegar aqui duas galinhazinha e ver se eu acho aqui rapidinho essas galinhas eu não vou pegar não elas são muito bonitas não quero oxe acabou as galinha parou de uma galinha aqui e esse aqui só duas mesmo é o que tem é o que tem para hoje é a conta exata velho negócio tá crise chegou no slime rancher aqui o bagulho tá louco esse aqui vai dar bastante boa esse aqui vai ter que vestir nesse cara aqui problema que ele come carne deixa eu ver se dá para comprar alguma recompensa aqui do clube 7 a 20 mil de break chroma e vente chroma ou comprar mais um e esse aqui não dá 25 mil over group over group over group 25 mil vai dormir aqui nossa cara a gente vai ter que investir muito naquele cabeça de flor a 4 mil só e ainda tá dando lag ainda ainda tá dando lag retiro que eu disse falei que não tava dando mas ainda tá dando lag sim a gente vai ter que falar um pouco aqui cara porque agora esse aqui a gente vai levar para o gordo seguir levar um estoque cheio para o gordo lá vamos estourar ele ver o que que dá e agora aqui ó beleza não sei eu acho que não vai dar para investir mais nesses nesses lá e me que dão um pouco dinheiro não velho vestir só no slime mais carinho mais carinho mais caro mesmo e eu acho que eu vou investir só nesse cabeça de flor que ele dá mais cara dá muita comida mas assim é ruim de pegar com ele porque é galinha cara galinha é zica de acumular bastante aí eles né bom vamos lá vamos pegar aqui as flores as flores não as é cenoura queimada ali aquela cenoura cinza esquisita para estar podre e vamos é estourar o gordo beleza fechou galera um portal para lá tá bem aqui ó bom yes vamos lá boa agora é só estourar o gordo bora estourar o gordo de cristal galera ó a gente vai estourar o gordo de cristal depois a gente vai dar uma farmada legal não nesse episódio ainda né esse episódio a gente vai encerrar estourando o gordo mas a gente vai dar uma farmada legal para poder comprar mais alguns prêmios lá no seven club bom galera cheguei o gordão tá ali atrás ó eu tô eita caí eu tô tô vendo aqui um lugar para a gente conseguir subir vai tá uma zona do caramba aqui velho tanto slime para tudo que é lado subir ali velho tem que achar umas beiradas né um nossa uns pedaços assim que deve ficar em pé para a gente se apoiar tá vendo senão a gente não consegue ver cara a gente sabe aqui ó olha que louco você viu soltando é grudou todos os mosaicos no ciclone mano só só não vai dar uma idade aqui só agora sim ó o gordão aí ó o gordão ó o gordão o gordão o gordão o gordão gordo vamos ver ele adora essa comida aqui vamos lá vamos lá vamos lá caraca tá gordão mesmo hein ó ó ó ó ó ó ó quebrou tudo eita pega eita pega eita pega eita 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 a chave a chave peguei mais uma chave boa e aqui vamos ver o que tem fácil forte aqui mas esse aqui eu já tenho isso aqui é interessante levar essa fruta aqui e deixa eu ver onde que vai dar isso é pointed fazer uns 3 e r$ b ai ah hum não é sem coisa aqui não Barrer não é mais do meu não é necessário para mim agora grão nem legal mas esse aqui a gente vai dar isso aqui vamos esperar passar você agora essa calor velho lá pôr já passa essa calorzão aí para a gente poder chegar porque a gente tem que ir olha tem um tesouro roxo oi 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 que será que tem uma coisa boa eu tô com esses dois slime master pamp mano nossa mano que demais master pamp mano nossa fica aí lá nossa agora sim eita peixe que caiu com o zoião ali é água e ele ele se ferra em vão e sobe e aí sim valeu a pena em estourar gordão em valeu muito a pena cara e aí beleza o que tem pra cá que tem mais algum caminho ele tinha um lugar outro lugar que tinha uma chave velho pedir uma chave eu lembro disso aonde a gente vai sair aqui em cima velho e até todas as nossas máquinas aqui embaixo e agora a gente tem a master pamp velho nossa agora sim eu não lembro onde que tava a chave velho lugar para colocar a chave ó só que tem outro boto aí ó outro outro cara nossa aí sim ou isso valeu muito a pena cara ter ter pego esse gordo cara valeu muito a pena vamos ver bear warp ah não esse aí é sem graça também é todo dia né não mas esse aí ele realmente é sem graça e vem pra cá ainda que tem mais tesouro ainda quer ver que tem mais tesouro eu só queria saber onde que eu achei a outra porta com chave eu tenho quase certeza absoluta que eu achei um lugar que tinha uma chave tenho certeza quase nossa cara tem tanta certeza velho só que eu não acho mais cara onde está no lugar que não era para não estar na unha eu acho em 70 tesouro tesouro aqui e olha e está no lugar aqui bem esquisito né acho que não é para estar aqui e ali era uma a gente tá meio que voando sobre o bolo por cima de tudo que louco cara eu não consigo achar onde quer que tinha outra chave galera não consigo lembrar onde que era mas eu lembro que eu achei outra porta trancada isso que eu quero dizer outra porta trancada é só que tem coisa aqui em cima e aqui definitivamente acho que já era um DC não sei não me lembro mas galera ó a gente conseguiu a pump mega blaster certo que agora a gente tem a ponto master velho nossa agora sim agora a gente consegue minerar níveis absurdos eu acho beleza galera achei que a saída vamos embora ver o que precisa dessa para fazer essa ponto master mano vamos vamos chover se tem lugar para guardar aqui isso aqui ops não tem tá mas mesmo assim a gente vai ver o que precisa fazer essa ponto master e ver se dá para fazer algum outro item também aquele item de slime grande para quem não sabe eu já tenho um item que faz gordo tá ligado só que tem um ovo esse novo aí que eu quero saber o que é cara esse novo aí que eu quero ver vamos ver aqui ó a cama batido no microfone sem querer galera me perdoe master nossa ela pode pode ela tem nove ciclos velho nossa mas eu só achei só a pump falta é falta de um ea pierre só achei a punk nossa tá faltando mais duas ainda mas dá para fazer ó dá para fazer cadê ó a diferença de gordo e snare tá vendo ó o que eu quero fazer o que eu fiz o que eu fiz o que eu tenho espalhado pelo rancho é esse daqui eu quero fazer esse advanced agora só que esse aqui vai ser demorado a gente tem que pegar letar os itens lá ó até conseguir fazer vai demorar bastante esses e olha master link nossa tem uma outra aqui também a refinaria e a master nossa caraca tem muita coisa legal cara as decorações a gente tem que fazer também tem muitas decorações a gente fazer ó para isso a gente vai ter que farmar itens né voltar a farmar itens instalando as nossas máquinas e voltar a farmar plot ó tá vendo tem que farmar um monte de plot para fechar o vídeo galera vamos vamos ali ó pegar um monte de slime rosa e tentar fazer a conquista dos pontos cadê o caminho tá pra lá vamos ver se a gente consegue a gente vai ter que farmar mais vou ter que instalar máquinas ó que eu tenho que falei para vocês ó tem um monte de gordo espalhado por aí mas eu quero o advanced e também quero refinaria avançada também vai ser legal olha lá tanto cheguei 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 pega 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 isso bastante mais boa e aí 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 pronto agora vamos ver onde que a gente pode estar lá aqui ó vamos instalar decoration esse aqui isso agora a gente precisa fazer o que que precisa jogar esses lá em mim aqui dentro aí aí vai 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 enche, 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 enche barca, essa barca, essa barca não enche vai 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 logo vai e para separar separar e vai mais mais falta pouco falta pouco falta pouco e vai mano 50 50 50 50 o caraca velho e só também um pouquinho vai 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 mano. Vai. Yes! She's on fire, mano. Consegui. Tinha que dar uma roubada aqui, mano. Nossa, mas eu tô de slime, velho. Venha, 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 venha. Aí, ó. 51. Na verdade, na verdade, os slime não acabou. O que acabou foi o negócio ali, né. Sai aí! Vai, vou, 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 vou. Joga tudo ali, tudo. Aí, boa. Fazer de novo, hein. Fazer de novo pra não restar dúvidas. Venha, 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 venha. Enquanto isso vai enchendo. Olha o tanto de slime que tem. Vai, vai, vai. Enche, 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 enche. Olha aí. Vai, mano. Vai, voa. Boa, boa. Só preciso de encher mais uma vez. Vai, 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 enche, enche. Enche o tanto de slime azulzinho, velho. Que louco. Cadê, 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 cadê? Vai. Yeah, zerei. Zerei de novo. Boa. Boa, 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 boa. Então é isso, galera. Se vocês tenham gostado do vídeo, certo? Se gostaram, bora clicar no gostei, se inscrever no canal, galera, e acionar as notificações aí, clicando no sininho, certo? Muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando pra séries da M Rancher. A gente tem mais aí uns dois ou três vídeos antes de finalizar. E aí, quando tiver atualizações, volta de novo, beleza? Então é isso, galera. Um grande abraço e valeu! Tchau, tchau, tchau.